Bora lá comer pão primeiro então. Beleza. Até porque a fome tá falando mais alto aqui, ó. Gente, que mesa linda! Aí você pode pegar esse pão que você vai fazer maravilhoso e ó, transformar num bauruzinho, transformar num misto quente, transformar até num lanchinho especial. Ai, gente, eu só passo uma manteiguinha quando ele sair do forno. Que prazer te receber de novo aqui, Zé. Prazer é todo meu. Você tá bem, meu querido? Graças a Deus. Que coisa boa, ver que você tá bem. Tá bem, graças a Deus. Estamos retomando, né, vamos ver se a gente consegue daqui pra frente não ter mais nenhum tipo de problema, dando com todos os cuidados, com tudo que precisa ser feito. Estamos nos adaptando, né, Zé? Estamos nos adaptando. Como é que estão as coisas lá na requinte? Então, é assim, estamos dentro das normas de segurança, tudo, né, estamos trabalhando, seguindo o máximo possível, né, porque a vida continua, né? Claro, precisa continuar. Com todas essas fatalidades que têm acontecido, com todas essas... Tudo a gente só tem a lamentar. Sim. Mas a vida continua e a gente... Vamos seguir. Oferecendo tudo de melhor e com segurança, né? De melhor e com toda a segurança possível, sem dúvida nenhuma. E é um prazer ter sempre você aqui. Prazer é meu e parabéns pela remodelagem, né? Ah, ficou sensacional. Vocês estavam fazendo falta. É, então, precisamos, né? Assim como vocês também precisaram adaptar, a gente também adaptou várias situações aqui, né? Inclusive, esse distanciamento, a falta do abraço. Ai, meu Deus, que saudade de abraçar a mim. É verdade. Pão de leite, é aquele pão que quando a gente olha pra ele, a gente imagina ele fofinho. Perfeito, é como você vê ali. Macio. Aquele que você coloca o dedo, depois que ele sai do forno, o dedo afunda. Isso. Ai, gente. As pessoas vão olhar pra ele e falam, ah, é uma bisnaguinha. Não, não, é bisnaguinha diferente. Por exemplo, ele é feito com leite, leite in natura, ele é feito com leite em pó, ele é feito com manteiga. Então, ele é um pão de leite mesmo. Nossa, leite derivado. Leite derivado. Maravilha. E aí, como hoje é um fácil venda, né? É uma sugestão, inclusive, até trouxe eles nos pacotinhos ali, pra dar uma ideia de como ele pode ser vendido, né? E como ele pode ser aproveitado, como você mesmo falou, com presunto, com queijo, com manteiga, com geleia. Olha aqui os pacotinhos, gente, que legal. Tu viu, ó? Olha que bonitinho. Aí você vende assim, ó. Depende da quantidade que você colocar, é o preço que você vai fazer. A gente vai, inclusive, mostrar os valores pra você poder calcular direitinho depois, né? Se quiser, depois a gente monta um, como a gente fez aquele, mas é muito simples, né? Muito simples. Vamos lá pros ingredientes, então? Quer anotar, gente? Ingredientes do pão de leite, pra fazer esta maravilha da panificação. Enquanto isso, eu higienizo minhas mãos aqui, tá, Zé? Eu também. Você vai precisar de 500 gramas de farinha. Já tem um álcool aqui, já preparadinho pra nós? Isso, isso. Dois ovos. Cinco colheres de sopa de açúcar. Cinco colheres de sopa de leite em pó. Uma colher de chá de sal. 45 gramas de fermento. 250 gramas de leite morno. Uma colher de sopa de manteiga. E um ovo para pincelar. Só isso, gente? Simples. Tem tudo em casa, né? Você vê que é uma massa bem simples, mas ela é bem rica, né? É. Manteiga, ovos. Um pão bem nutritivo, né? Leite em pó. É um pão que deve dar uma saciedade boa, apesar de ser um pão branco, né? Sim. Dá pra fazer na versão integral? Pode. Você faz o que a gente pode utilizar. É 30% da farinha integral e 70% da farinha branca. Tá. Faz essa equivalência, então, das quantidades, tá, gente? Você foi falando, eu já estou dissolvendo aqui o fermento no açúcar. Tá. Isso aqui eu tô ativando já diretamente o fermento, né? Como também a gente poderia fazer uma esponjinha, que a esponja a gente faz ela com o fermento, um pouquinho da farinha, um pouquinho da água. Fazemos a esponja, deixamos ela uns 20 minutos, pra depois iniciarmos lá. Aí não põe o açúcar. Mas eu aqui, você vê o açúcar, quando ele é em contato com o fermento, ele já vai dissolvendo, ele vira um líquido. Então eu já tô ativando ele. Por quê? O que o fermento faz? O fermento, ele come todos os ingredientes da massa pra ela poder crescer. E ele gosta de açúcar, né? Ele se alimenta de açúcar. Oi! Assim como o sal neutraliza, né? Neutraliza o açúcar, não. O açúcar, ele... O açúcar alimenta. Nesse caso aqui, nós usamos o fermento, acho que 45 gramas. Eu pus um pouquinho a mais, porque hoje nós estamos num dia totalmente frio. Friozinho. Né? Então aqui eu já vou colocar, eu já coloquei o açúcar, eu vou colocar a manteiga. Ah. Né? Já vou colocar o leite em pó. Já coloquei. Coloquei os ovos. Falando em fermento, essa pergunta sempre vem. As perguntas estão chegando aqui ainda, inclusive nosso post vai ser feito já, já. Deixa eu ver se já tá aqui. Não, ainda não. Aí você pode mandar suas dúvidas aqui no arroba revista da manhã, tá bom? Normalmente as pessoas perguntam a respeito do fermento, se pode substituir do biológico para o seco. O seco, né? Desse quadradinho, o fermento fresco pro seco. Você vê, eu já tô ativando ele aqui. Dá pra fazer essa substituição, Zé? A única diferença é assim, quando a gente for, eu tô usando aqui o fermento, o fresco, né? Se eu for usar o fermento, o seco, eu vou usar, por exemplo, aqui eu uso 10 gramas só. Aqui tem 30 gramas, né? No caso do fresco, você usa um quarto dele. Tá. Então, no caso do fresco, um quarto. Você, por exemplo, você... É, exatamente. Se você vai colocar 30 gramas desse, você põe só 10 gramas do outro. Tá. Então, no caso, seria um terço. Um terço, então... E um terço, perdão. Tá. E o de pacotinho, ele vem em envelopinhos de 10 gramas, e o de barrinha, ele vem em envelopinhos de 15 gramas. Hum, tá bom. Ó, eu já misturei aqui. Que pena, eu não tô atualizando aqui o Insta hoje, que pena. Pode falar, querido. E aqui, eu já vou agora misturar o leite. O leite, como eu sempre dou aquela dica, a gente vai colocando ele aos poucos, porque dependendo da farinha, dependendo de tudo, ele absorve mais ou menos. Então, nessa massa não vai água. Não, não, é só leite. É que não é o leite. É só leite. Tá. Eu vou só misturar ela aqui. Na hora que ela estiver em ponto de massa, nós transferimos ela pra bancada, pra aí, agora, quem começa com a atividade física sou eu, né? Vocês fizeram agora pouco, agora sou eu. Vocês já fizeram a ginástica. Agora é você. Vamos trabalhar o bracinho, né, Vé? Agora sou eu, eu vou trabalhar o braço. A gente trabalha o muque, o bíceps, o chalceps e mais alguns, né? Perfeitamente. Porque essa massa gosta de ser sovada, precisa fazer bastante carinho dela? É aquela massinha aqui, bem trabalhadinha, né? E... No finalzinho ela dá aquele ponto de véu que eu sempre falo. Ah, tá, essa tem ponto de véu, tá bom. Tem ponto de véu. A gente já respondeu a pergunta da Vandinha referente ao fermento, né? Que ela perguntou se pode ser em pó, se sim, qual a quantidade. Se tiverem mais perguntas, gente, como eu não tô conseguindo atualizar... Ah, entrou, entrou a fotinho aqui, ó. Já tem a fotinho do pão lá no nosso arroba revista da manhã. Mandem as perguntas nesse post, tá, gente? Ó, Rê, agora eu vou trazer pra cá pra gente trabalhar ela na mesa. Pega um pouquinho de farinha pra gente pôr na bancada. E aqui é aquilo, né? Qual a validade desse pão, hein, Zé? Olha, e como ele não tem adicionamento químico nenhum, nem nada, de dois a três dias no máximo. E é um pão que vai ovo, né? Vai ovo, então não... E com o passar dos dias, todos esses ingredientes especiais de ovo, manteiga, eles vão secando, ele vai perdendo umidade, ele vai secando. E ele vai ficando mais sem graça. Isso, então o que a gente precisa fazer? Coloca ele numa embalagenzinha plástica como tá ali. Eu sempre recomendo que as pessoas podem até deixar na geladeira. Aumenta o tempo da validade? Aumenta o tempo de validade, né? Aí, por exemplo, ah, mas ele vai ficar com pão gelado? Não tem problema, você traz ele pro... Ah, na geladeira depois, fica tão bom. Isso, ou então você põe num forninho, dá uma borrifadinha de água nele, ele volta normalmente a virar macio, fofinho. Ó, então aqui é aquele trabalho de sova que eu falo. Tá. Lita, já chegou no ponto de véu, Zé? Olha, tá aqui, ó. Aqui o Zé já tá até vermelhinho, tanto palhado. É. Tá fazendo forzinho, né, Zé? Mas, ó, você vê, ela é uma massa extremamente gostosa de trabalhar, tá vendo? Gostosa. Dá vontade de pegar e ficar amassando. Você brinca com ela, aí você dá um... O que vai acontecer aqui agora? A gente vai precisar fazer um descanso dessa massa. É. Mais ou menos aqui, uns 30, 40 minutos, pra depois nós bolearmos ela. Tá. Nós já temos uma pronta aqui. 30, 40 minutos, ela aumenta um pouquinho de tamanho. Ela é. O que que dá um toque, por exemplo, hoje, como eu falei, hoje, aumentar uns 10% do fermento, porque o frio tá terrível. E é bom deixar com o forno desligado, colocar ela num lugar dentro do micro-ondas ou dentro do forno, pra ela crescer, ou não precisa? Eu acho que num lugar assim... Porque a fia da cozinha é extremamente gelada, né? Então, você embrulha ela num pano, coloca um plástico aqui, coloquei o meu tiro e o plástico, você põe um plástico, coloca um pano em cima dela... Já tá o suficiente. O suficiente. Tá vendo, ó? Ela, ó, ela principalmente dobrou de tamanho. Uhum. Né? Essa aqui volta, né? Vai ter volta. Nós vamos deixar... Ela vai ficar descansando uns 30 minutos, mais ou menos, 30, 40 minutos, num saquinho fechado. Aí põe um pano. Um paninho. Aquece ela, né? O pano seria o cobertor pra esse frio. Essa daqui, ó. Ó, ela tá bem, ó, como é que ela tá? Bem fofinha. Quando a gente fala do ponto de véu... O ponto de véu acontece depois que ela descansou? Não, no momento que você terminou de sová-la. Hum, tá. Naquela ali eu já conseguiria fazer. Tá. Mas eu já tô mostrando aqui, ó. Olha o que que é o ponto de véu. O ponto de véu é isso. É transparente. Você abre ela, ó, e ela fica um véu. É a delicadeza da massa, né? Um véu. Gente, quanta pergunta! Quanto comentário maravilhoso. Vamos lá. Plate 2003. Não entendi a questão do fermento. Pode ser aquele de pacotinho? É o fermento biológico, né? É o biológico. O químico, não. Pode ser em pó. Não, é o biológico. Pode ser o fresco. O seco, chamamos de seco, e o fresco. E o fresco. Isso. Vamos lá falar das equivalências de novo pra não ficar nenhuma dúvida. Por exemplo, 10 gramas de seco equivalem a usar 30 gramas do fresco. Então você sempre vai usar 3 vezes mais do fresco. 3 vezes mais do que o fresco, exatamente. Ou 3 vezes menos do seco. Para o seco. Tá. Só que agora, no frio, o Zé tá dizendo pra colocar aí umas 10 graminhas a mais. Um pouquinho mais, assim, uns 10% a mais. 10% não 10 gramas. 10% a mais. Não, 10% a mais do que, por exemplo, 10 gramas, mas eu coloco, por exemplo, vou colocar um... Você dobra ele, simplesmente. Ó, então aqui, aquela bisnaguinha tem 100 gramas, mais ou menos, de massa, né? No meu caso aqui, eu meço pela mão, tá vendo? A palma da mão, ó. Então você corta aqui, ó. Deixa um pedacinho pra fora e corta. É, a gente chama isso aqui de imbira, né? Chamamos de imbira. Uma transe... Imbira. Uma fita, vamos dizer assim. Aí você vai... Uma fermentação natural que usa fermentação natural, não faço a menor ideia de como é que é a fermentação natural. É o próprio fermento que ela mesmo faz. Que ela mesmo faz. Faz, isso. E vai aproveitando pra todos os pães. Todos os pães. Você tem um fermento pra sempre. Tem, eu uso... A gente usa a fermentação natural. É como se fosse um probiótico? Isso. Eu uso a fermentação natural pra pão italiano, pras pães rústicos, né? Legal. Pra parte de pães doces, a gente não utiliza. Tá. É. O único fermento natural que a gente utiliza em massa doce é pra o panetone. Hum... O panetone, sim. Delícia. Ali a gente podia qualquer dia fazer uma receita aqui, explicar o que significa fermentação natural. Pode, pode sim. Quem quiser ter seu próprio fermento, né? Perfeitamente. É uma boa ideia. Obrigada, Dênin. Aqui, nós tiramos mais ou menos 100 gramas, que é a palma da minha mão, né? Eu já tenho essa medida assim. Se alguém quiser pesar, fazer a coisa padronizadinha, sem problema nenhum. Tá. Aí, ó, eu vou esticar essa massinha aqui, aí eu vou dar o formato do pãozinho. A gente vai enrolando ele, eu dou essas amassadinhas assim. Já tá modelando. Por quê? Quando você chega no final, ó, você só dá uma enroladinha nele, ó, ele vira o pãozinho de leite. Que bonitinho. Aí nós temos aqui a nossa assadeirinha. Coloca. Ele precisa crescer um pouquinho depois de modelado? Ah, né? Antes de ir pro forno? Agora, sem dúvida nenhuma. Agora aqui ele vai crescer mais ou menos uma hora e meia, mais ou menos. Tá. Uma hora e meia na forma, antes de ir pro forno. Antes de ir pro forno. Tá bom. Mais perguntas, Zé? Enquanto você modela mais alguns aí. Rose Bortolucci, adoro vocês, adoro fazer pão, olha aí que delícia. Pode usar a batedeira com gancho pra essa massa? Pode, pode sim. Esse serviço que eu fiz na mão aqui, a pessoa pode usar na batedeira. Sempre uma batedeira com um pouquinho de potência, porque a massa não é uma massa pesada, né? Tá. Eu coloco ele juntinho um do outro assim, porque quando ele cresce... Você é batedeira fortinha. Tem. O Willi tá dizendo aqui, meu pai e minha irmã são muito fãs das receitas. Manda um abraço pra ele. Claro, Wilson e Tatiane de São Roque. Grande beijo pra vocês, obrigada pela audiência, meus queridos. Muito obrigado. Receita boa, hein? Tava com dúvida na quantidade do fermento, mas o Zé já explicou pra gente aqui, né? Que tentação a parecida tá dizendo aqui. Adorei que ele voltou, amo as receitas dele. A Rose tá dizendo aqui, olha aí, Zé. Não só eu tô comemorando a sua volta, viu? Coisa boa isso. Muito obrigado. Muito bom. Dersi, você tá perguntando se pode fazer na batedeira? Sim. Diga. Ó, já tá tudo prontinho aqui, amor. Pode colocar bem juntinho, assim como você colocou? Não pode, até pra ele dar aquele efeito ali, você tá vendo aqui na primeira coisa? Ah, é, pra ele ficar bem juntinho, gostosinho. Fica bem juntinho. Entendi. Ele cresce. Você só dá essa enroladinha, ó. A Ale perguntou aqui em dias frios como faz pra massa crescer ou Zé já disse também? Coloca um cobertor. Cobertor na Ale. No caso, o pano de cozinha, tá? É, e paciência nela, porque o frio é terrível. E espera um pouquinho mais, né? Ó, então estão todos enroladinhos aqui. Tá. Eu tenho aqui um que a gente vai tirar daqui do forno. Nossa, momento de esmaiar todos juntos. Galera aqui desmaionida, permanece. Olha isso, gente. Tá, e uma outra dica que a gente vai dar, essa aqui é a seguinte. Depois que nós vamos deixar ele no... Também temos que cobrir essa bisnaguinha já formada, né? Ela vai dobrar de tamanho, como você vê aqui. Cobrir com o que? É um paninho também. Cobrir com o pano. Ela não pode tomar nenhum tipo de ar, porque senão ela encasca toda essa massa aí, segura, é ruim. Então ela precisa estar coberta. Aí sim, você poderia pegar no próprio forno, ou numa câmera, assim, no lugar, eu deixo ela cobertinha e guardadinha. E depois, pra ela dobrar de tamanho, aí nós vamos pincelar. Aí você pega um ovo. Isso aqui é simples, né? As pessoas, ou com ovo puro, ou você pode colocar um ovo e umas três, quatro colheres de leite, né, pra dar um brilho bonito. Depois dela dobrar de tamanho, você simplesmente pincela ela. Isso aqui é uma coisa muito simples. Vamos dizer que ela já esteja no ponto de ser colocada no forno, ó. Você vai pintar. E um forno pré-aquecido, 180, 190 graus, durante uns 30, 35 minutos. Tá. Aí você obtém esse produto que você tá vendo aqui. Gente, tá muito bonito isso. Tá muito bonito. Tempo de forno, você falou já, Zé? De 30 a 35 minutos. De 30 a 35 minutos no forno a? A 180, 190 graus. Tá. Aí toda vez que você for fazer algum tipo de mudança de trabalho, porque hoje é importantíssimo isso, né? Você vai mexer, por exemplo, a pessoa vai embalar. A primeira providência. Isso. Alquim gel, né? Com certeza. E é simples, né? Não sei se dá tempo de fazer o pacotinho ou não. Tá tempo, Rô, de mostrar o pacotinho? Enquanto eu falo sobre os custos, né? Apesar, afinal de contas, estamos falando de faça e venda hoje. Vamos lá? Ó, gente, receita baratinha, você vai ter um lucro muito bom, tá? Você vai investir nessa receita? R$10,50. Rende 12 pães de 100 gramas, nesse tamanho bom, tamanho grandinho, delícia. Aí, você vai vender a R$2,50. R$2,50 cada um, com um lucro de R$19,50. Então, no caso, o pacotinho com três, como você tá montando aí, a gente vai vender esse pacotinho a R$7,50? Perfeitamente. E aqui, nós damos a sugestão desse tamanho, né? Mas a pessoa pode fazer do tamanho que ela quiser. Pode fazer o mini. Pode fazer o mini, pode fazer em formato redondinho, né? O mini, ela venderia por quanto cada um, será? Mais ou menos assim, vamos dizer que seja em torno de R$1,50. R$1,50? É, tá vendo? É bem simplesinho, ó. A gente fecha ele aqui. Eu tenho esse fitilinho, que é aquele fácil, né? Só dá uma enroladinha aqui, ó. Perfeito, perfeito. E eu quero comer um pãozinho com manteiga. Lógico, olha, tem até cafezinho aqui atrás. O utensilinho assim, redondinho, que é pra você dar o formato do negocinho, ó. Você vai virando aqui, ó. Ai, que bonitinho. Põe de ladinho aqui, ó. Olha aí que legal. Ó. Fofo, Zé. Bem simplesinho. É um carinho a mais, né? É. Olha lá. Ó, que bacana. Que chique que ele fica. Adorei, adorei, adorei. Fica bem bacaninha. Posso comer? Pode, por favor. Deixa eu pegar o do Gabi aqui, então. Vou pegar com esse, ó. Que delícia. Vou passar a manteiguinha no meu e aí eu já levo pra você, Gabi, a manteiga. Gente, presta atenção nesse pão. Ó. Presta atenção. Ai, tá quentinho. Presta atenção na maciez desse pão, gente. Ai, meu Deus. Data revista. Quantas pessoas desmaiaram nesse momento? É. Morri. Eu também. Eu vou comer um pedacinho pra vocês. Você leva pro Gabi, por favor? Claro. Zé, enquanto eu como. Por favor. Ó, olha isso. Com a manteiguinha. Com a manteiguinha, gente. Tô aqui esperando, gente. Ansioso. Ô, Zé, obrigado, viu, querido. Por favor. Seu amor. Gente do céu. Que delícia. Hum. Hum. Olha a fofice desse pão. Fofice. Existe o sistema, não, né? Gente, ele é muito fofo. Ele desmancha a rei. E sabe o que é delicioso? Ele tem uma casquinha em cima desse ovinho. Isso, é. Porque ele cria essa crostezinha assim, esse brilho é do ovo. Pra mim, esse pão só tem um problema. É o tipo de pão que eu como assim, sem nada. Não precisa de manteiga nem nada. Se tem, eu agradeço. Mas se não tem, eu como mesmo assim, que ele é uma delícia. Pra mim, esse pão tem mais um problema. É. É o tipo de pão que eu como sem parar. Ah. Não é? A gente não consegue parar de comer esse pão, de tão maravilhoso que ele é. É bem gostoso. Requinte.com.br No Instagram, arroba Requinte. Arroba Requinte. Isso. E ela fica? Na Penha, na Avenida Amaldô Bueno da Veiga. Maravilhoso. Você que não conhece, eu vou ter a menor ideia do que tá perdendo. Façam essa delícia em casa, você vai ver do que a gente tá falando aqui. Zé? Muito obrigado. É sempre maravilhoso te receber. E só tenho a agradecer a vocês. A gente agradece a presença, viu, querido? E volta logo, tá? Opa.